Música Amigos, eu venho contar um pouco das coisas que estão acontecendo no OPA E são muitas coisas boas Acabamos de sair do plenário virtual O Nacional 2021 é o primeiro OPA do futuro Nós estamos buscando novas formas e começando a voltar a ser quem a gente era Para trazer novas pessoas E isso de uma forma muito espontânea, muito bonita Congregando gente do mundo inteiro Usando os recursos que nós temos nesse período de quarentena Desde janeiro nós já tínhamos apontado como tema a esperança E estamos trabalhando essa esperança já há três plenários E tem sido maravilhoso Queria lhe convidar para vir participar conosco Mas essa é uma mudança Apenas uma de muitas outras mudanças que nós estamos vivendo A principal delas é que a OPA está assumindo um compromisso E uma abertura muito maior E queríamos que você participasse mais Nós precisamos de maior abertura, maior participação, maior compromisso de todos nós A OPA é o nosso instrumento para decidirmos juntos quem nós queremos ser E por isso ela mudou Ela abriu o número de associados para ser agora ilimitado Ou seja, queremos que todos nós nos associamos e possamos usar esse recurso O que é que a gente vem fazendo com a OPA? Sendo muito sucinto Além de tocar as coisas que já estão aí Que parecem simples, mas não são O site, contato com diversas instituições que pedem Acessão de direitos, contato com pessoas que querem saber mais do OPA Além disso tudo, nós temos os projetos como o Antes, Arte do que Nunca Que começamos como um diálogo Retomando esse nome dos anos 80 E trabalhando agora como diálogos Que vamos fazer para a internet em breve Estamos sonhando com um projeto chamado Celebração 250 Estamos deixando de lado os CDs E agora vamos gravar 250 ou mais canções Nos próximos dois anos para lançar a Via Steam Pegar o nosso repertório e compartilhar com o mundo Estamos trabalhando a missa online Todo domingo nós temos a missa do OPA Celebrada por Irala Ou por outro celebrante amigo nosso E com todos nós, com as nossas artes Com as nossas celebrações Estamos buscando novos caminhos Para nós mesmos voltarmos a estar no OPA Trazermos novas pessoas E vivemos com profundidade aquilo que a gente é Ou seja, expressar a nossa fé em Jesus Cristo Através da criatividade do Deus Pai Da integração do Filho e da comunicação do Espírito Santo Nossos ideais, vividos a fundo, renovados e comunicados ao mundo Venha, participe conosco Olá, eu sou o Vlad Kovs, cantor ambulânico da província mais sul da Mola O Nene Atenção, muito obrigado pelo convite Essa canção é linda Eu disse, não Como é a África Eu vou fazer dançar o Brasil Principalmente a esses criadores desse grande projeto E agradecer ao PCA Bernardes A Unisanguanais E não posso esquecer ao Pedigalas Que segundo o meu tio Celso É o criador da OPA Que é a oração pela arte Isso já chegou em Angola No Cunene Já está na Namíbia Já está na Namíbia Atenção Brasil Esse é o angolano Que encanta e encanta a África E agora é o mundo Estamos juntos Muito obrigado E acho que essa música ali no Brasil se vão lançar Estamos juntos Ouço, ouço o mundo a me chamar Não sei bem onde é que está A felicidade Sei só Que eu quero chegar lá Construir o meu lugar A minha verdade Amor andudu Ou yu yu Tau fanangue Malakai xixi Apa mendili Pa veia folangue Amejondi xixi Pa fondalo kutunga O nele yangue Apa hoi kakala É sou xixi Amo anjina 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 Amo anjina